Ministro do Superior Tribunal de Justiça autoriza ingresso de casal norte-americano que tem filho residente no Brasil durante a pandemia da Covid-19. O casal de idosos tem um único filho, um americano que mora no Brasil há mais de 20 anos e é casado com brasileira Nata. Depois de ter o pedido de ingresso no país negado pelo Ministério da Justiça, eles entraram com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Os dois com idade acima de 85 anos argumentaram que não tem outro núcleo familiar nos Estados Unidos e nem pessoas que possam ampará-los durante a pandemia. Na decisão que concedeu o habeas corpus, o relator do caso, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, levou em consideração a questão humanitária e a demonstração de que o casal depende de cuidados especiais da família no Brasil. O ministro ressaltou ainda que a restrição de entrada no país durante a pandemia da Covid-19 não se aplica ao estrangeiro que seja cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro. E neste caso, o casal faz parte desta exceção, já que são pais por afinidade da esposa brasileira do filho, como prevê o Código Civil. Apesar da autorização, o ministro determinou que sejam observados todos os procedimentos de segurança sanitária, como a apresentação de exames da Covid-19 e a quarentena obrigatória na chegada ao Brasil. Legenda por Sônia Ruberti